e é é uma multidão então o anáete é uma multidão de vaca eu entendo isso aqui agora o medroso mede a situação por aqui e de comida surenha que eles encantava e por lá a mínima deve ser de 18 ea máxima deve chegar aos 23 graus também com possibilidade de chuva como as vezes as pessoas que têm algum problema na residência querem aproveitar para dar aquela organizada mas ainda não será o momento porque muito tempo me faria mais olha então tá aqui o alas nega o alas nega eu não entendo feliz no mundo gg e Nesse forno aqui, enquanto o pessoal vai preparando, o forno está aqui do lado, essa esteira ali, ela vai rodando, ela faz esse caminho durante três minutinhos e vai sair. O mundo é filho do Vigílio Lopes, não sabe de nada. Que o Alain Sem compromisso nenhum. Que o Alain E o Alain E o Alain E o Alain E o Alain Eu já sabia Olha Eu vou falar uma coisa pra vocês Quem for arrematar esse relógio Constantin Tem que ser agora Não dá pra guardar Uma peça tão especial como essa Com um lance tão pequeno Como nós temos aqui, né? Também é cenário de uma grande Quantidade de árvores, flores Borboletas e também Os animais silvestres, é claro Cada um no seu devido lugar Dando espaço e segurança Para um passeio tranquilo E renovador, ou seja A mata que é considerada o pulmão Da cidade A Mata Santa Genebra é a maior funcionalidade Eu sou Erika Lima Consultora profissional de etiqueta e mesa posta Convite do James Eu montei uma mesa Junina Segure galho Desculpe Ailton também está com Minha esposa, nós já estamos Agora você vai ter um desconto extra 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 Os anos de choro, de ro... Diferente agora? Frank... Parabéns, meu amor. Vá lá chegar ao quarta-rede de Fualet. O go para Mati... O carro 27 é... Final de cibersegurança. O carro 28 é... O carro 28 é... O carro 28 é... A integridade... A integridade... A man-rush start reaching speeds... Up to 100 miles an hour... Heading into turn one... And then the chase is on. The big news... After some massive crashes earlier in the weekend... Former Cranning Cup champions and favorites... Bryce Menzies... Nós... Enquanto formação... Mãe querida, como está? Hum... Feliz. Felizmente os corpos de... Você vai passar isso com maestria... Ele vai voltar muito mais forte. E vai ter um Maracanã esperando por ele, como já foi mostrado, é um ídolo recente aí do Flamengo, Bruno Henrique. Você tem notícia boa pro setor do Flamengo? Bruno Banco, junto com o Bruno e com o Arrascaeta, ele entra no segundo. ...nado sobre o Gaspar... ...do Maximilo. O pai... ...responde por associação criminosa, que você vai alugar... ...relatando sobre o apurado aí pelas autoridades no local. Vamos acompanhar, Salatiel. Foi constatado que... ...olha pra ela hoje à noite, dia, pra não aparecer num hospital, num posto de lá. ...distribuído, não faz sentido nenhum. Você aniquila, aniquila, acaba. A gente vira, a gente já é uma, vamos dizer assim, uma federação subdesenvolvida. A gente já é um arremedo de federação. A nossa federação viraria igual o filme O Morto Muito Louco. Ela estaria morta, mas a gente estaria andando com a federação. Falando assim, olha a federação aqui, né? Então... E como vocês vão se casar? ...o Orlando se soube... E aí... ...e aí... ...e aí... ...e aí? ...e aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto